Quem são as Marias escritas no Novo Testamento? Você já esteve lendo a Bíblia e de repente se deparou com uma dessas Marias e ficou confuso quem seriam elas? Nesse vídeo iremos falar sobre as 5 Marias escritas no Novo Testamento. Existem 5 Marias escritas no Novo Testamento. A primeira Maria que vemos falar é Maria Mãe de Jesus. Ela é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas da Bíblia. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador e a sua história é cheia de fé e muita coragem. A segunda Maria é Maria Madalena. Ela era uma seguidora fiel de Jesus Cristo e com certeza ela também esteve presente em muitos momentos cruciais da sua história e da sua vida aqui na Terra. Maria Madalena, por exemplo, testemunhou a crucificação e foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E foi com ela que Jesus apareceu após a sua ressurreição. Terceira Maria é Maria de Betânia. Esta é a irmã de Marta e Lázaro. Ela também era uma seguidora de Jesus Cristo. Ficou muito famosa e conhecida pelaquela linda passagem que elungiu os pés de Jesus com perfume caro e depois enxugou com seus cabelos. A quarta Maria é Maria Mãe de Tiago e José. Ela era uma das mulheres que estavam presentes na crucificação de Jesus e também foi ao túmulo no domingo de manhã para ungir o corpo de Jesus com especiárias. Por fim, chegamos à última Maria no Novo Testamento que era a mãe de João Marcos. Embora não haja muitas informações sobre ela no Novo Testamento, ela é mencionada como uma mulher piedosa que abriu sua casa para a igreja primitiva se reunir. Então, também teve a sua importância na Bíblia Sagrada. Essas são as cinco Marias do Novo Testamento. Cada uma delas, com certeza, desempenhou um papel importante na história bíblica e nos ensina lições valiosas sobre a fé, devoção e muita coragem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você também tem uma dúvida ou tem alguma pergunta, deixe aqui escrito nos comentários. Nós estaremos, com certeza, fazendo um vídeo para tirar as suas dúvidas e te ajudando na sua edificação espiritual. E não se esqueça, se quiser aprender e conhecer mais conteúdos como esse, visite o nosso canal no YouTube. E eu te espero no próximo vídeo, se Deus nos permitir. Deus abençoe.